Olá, meu nome é Thiago e eu quero dizer a todos vocês que estão vendo esse vídeo que tenham cuidado com quem vocês falam na internet não confie nem passem suas informações para estranhos nem no facebook nem em jogos multiplay pra ninguém, senão vocês vão acabar que nem o Fred, meu melhor amigo Fred e eu éramos inseparáveis, passávamos a maior parte do tempo junto brincando, todo dia depois da escola eu ia em sua casa para jogarmos xbox nos finais de semana íamos a um campinho jogar bola éramos melhores amigos um dia eu descobri um jogo novo que eu achei muito da hora o nome era league of legends logo convidei Fred para jogar comigo, no começo Fred e eu passávamos horas jogando lol, era muito divertido até ele conhecer um tal de Bernie002 um usuário que entrou para jogar com a gente Fred e ele começaram a conversar e por causa da conversa dos dois nós perdemos Fred não ligou muito pois estava muito empolgado com o tal de Bernie que parecia gostar das mesmas coisas que Fred Bernie adicionou Fred como amigo e o convidou para jogar mais eu joguei um pouco com eles mas comecei a me sentir excluído da conversa então saí e deixei Fred jogando com seu amigo Bernie no outro dia depois da escola fui até a casa de Fred para jogar xbox com ele mas ele não quis porque estava jogando lol com o Bernie voltei para casa com muita raiva pois fui eu que mostrei o lol para ele agora ele prefere jogar com o Bernie do que comigo eu tentei me acalmar e esquecer isso porque logo o Fred se cansaria desse tal de Bernie final de semana chegou e eu chamei o Fred para a gente bater uma bolinha ele não quis porque estava jogando lol com o Bernie eu acabei discutindo com ele sobre ele ficar a semana inteira jogando lol com o Bernie e não querer fazer nada comigo eu fui para minha casa e não vi o Fred até a segunda segunda-feira eu estava na escola era hora do recreio Fred veio e me pediu desculpa disse que quando ele conhecesse o Bernie e todos nós nos reuníssemos o meu ciúme iria passar eu disse para ele que não estava com ciúme e perguntei que história era essa de conhecer o Bernie Fred falou que iria se encontrar com o Bernie no sábado ele ainda não sabia onde mas Bernie iria avisar eu fiquei histérico e disse que ele estava ficando louco que como ele iria se encontrar com alguém que ele não conhece podia ser um pervertido um sequestrador de crianças Fred me interrompeu dizendo que eu estava exagerando que eu tinha visto muito filme ele tirou seu celular do bolso e mostrou uma foto de um garoto e um áudio no whatsapp que parecia ser voz de criança disse que era a foto e o áudio do Bernie disse também que o Bernie era de uma cidade próxima a nossa e que os pais dele iriam vir ver um negócio e ele aproveitaria para passear na cidade eu disse que mesmo assim não confiava nele os dias passaram sábado chegou eu queria ir junto com o Fred para conhecer esse tal de Bernie mas não deu para mim ir porque meus pais iriam visitar uma tia e eu tinha que ir junto final de semana passou e eu cheguei do passeio na entrada da nossa casa estavam os pais de Fred desesperados para falar se eu sabia alguma coisa sobre o Fred que não havia voltado para casa desde sábado eu disse que a última vez que eu vi Fred foi na sexta e que eu sabia que ele iria se encontrar com o tal de Bernie três dias se passaram a polícia encontrou o corpo do Fred em um esgoto do outro lado da cidade ele estava sem seus órgãos com o corpo todo aberto a polícia disse que possivelmente foi um ladrão de órgãos que venderia no mercado negro depois disso eu nunca mais fui o mesmo fiquei arrasado e por isso que gravo esse vídeo porque eu não quero que o que aconteceu ao Fred aconteça com mais ninguém por isso cuidado com quem vocês adicionam no LOL não confiem estranhos na internet senão vocês vão acabar que nem o Fred e aí galera curtiram o vídeo? se vocês gostam das séries aqui do canal desenhos então conheço a nova série do canal do quadro fanfic fanfiction vocês que gostam da banda vão adorar e vocês que não conhecem a banda de K-pop e BTS também afinal não precisa ouvir as músicas para poder ver a fanfic o link da série estará aqui na descrição abafo inscrição e abafo abafo